Tarkaruga, jabuti, pequeno jabuti que tem aqui no Maranhão, especialmente na bachada do Maranhão, na região da bachada. A família do meu pai é de Anajatuba, que é na bachada, e esse poema ele se relaciona com a bachada, com o campo. Eu faço só essa breve introdução porque talvez poucas pessoas saibam o que é Cangapara. Então o poema é Cangapara. Nuvens carregadas fecham o céu, sombreando a terra calcinada. Anunciam chuva certa, as jurarás e Cangaparas. Andorias voam baixo, cigarras estrilam o canto. No velho o sorriso franco, vai logo chover no campo. Recostado à parede de Taipa, a fina vara de Ingá espera a cheia das águas trazer mandiz e carás. O sol nem havia raiado, ele já estava de pé. Calçou a chinela de dedo. Maria trouxe o café. Ligeiros se arrastam, joelhos em desalinho. As juntas calcificadas giram pelo caminho. Rumo à cantilena d'água, da breve festa brejeira. Facão afiado na mão, o cabo de arueira. Nos juncos do alagado, flutua em estado a canoa. Empurrada a vara longa, cestreira pela proa. Pesca de anzol, jejum, de rede anojado, em cima do tronco oco, no chão enlameado. Coro fino, coro grosso, de escama espinhoso. Para quem não sabe a arte, comê-los pode ser perigoso. Cozidos no fogo lento, da sala daquele povo, partem todos os anos nos ventos secos de agosto. Obrigado.